Ouçam bem, nós vamos tratar de vários homens e eu vou mostrar por que que Lutero foi usado por Deus, quanto tempo ele orava, aonde ele começou o quarto secreto dele, nós vamos falar disso, mas antes eu estou dando a fundamentação bíblica, Jesus disse para um homem que estava na carne e olha o que ele diz para Nicodemos, ele diz assim, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é, ou seja, olha para mim, só tem dois níveis para você viver a vida, ou você vive na carne e na carne você não vai passar nunca para o sobrenatural, tem muito crente na igreja que não crê em anjo, que não crê no poder de Deus, que não crê na revelação, que não crê nos mistérios do Senhor, agora por que pastor Zéu? Porque ele está no nível da carne, e no nível da carne não tem como, e outra coisa, não debata nada disso com quem está na carne, nunca vão compreender, Jesus nunca convenceu os saduceus, que eram racionalistas, não tente convencer médico argumentando com ele, um médico incrédulo, um médico ateu, um juiz ateu, não tente forçar, ele não vai compreender, ele vive numa lei que não é a nossa lei, e Jesus disse quem é carne, é carne, pastor Zéu, e como é que eu posso fazer para ter acesso aos mistérios? Jesus, olha aqui, ele já assou, agora volta lá para o 5, para o 3 Jorge, olha aí, 3, volta para o 3, olha aqui ó, o 3, Jesus respondeu e disse, na verdade, na verdade te diga aquele que não nascer, não pode ver o que? E o reino de Deus é mistério, eu só posso ver o céu aberto, eu só posso ver maravilhas de Deus, se eu entrar na dimensão espiritual gente, queridas irmãs, doutoras, universitárias, se vocês não se derem para o sobrenatural em Deus, vocês não vão ver os mistérios de Deus, não vão ver, por que tem irmão que diz assim, eita fulano, na hora que escuta aquele hino ele chora, ele glorifica, tem pessoas que podem ser emotivas, sim, agora tem aquele que sabe que está no mundo espiritual e é natural para ele, eu vou mostrar, só um que estava no nível espiritual, irmão, o nível espiritual é como se você estivesse vivendo normal, lá vai, olha para cá, olha para cá, o moço de Eliseu quando acordou, ele viu o que? Soldados, carros, cavaleiros, ele chegou para Eliseu e disse, estamos fritos, ele estava em que nível? Vamos lá, ele estava em que nível? No nível carnal, no nível carnal tu só vê problema, no nível carnal tu só vê oposição, no nível carnal tu só vê obstáculo, é por isso que eu quero dizer aqui esta igreja, ou nós precisamos ser crente para ver o sobrenatural, ou nós vamos continuar na esteira da carnalidade, aí o Eliseu disse, oh meu Deus, Eliseu estava em que nível? Ah, ele disse assim, senhor, ele não tem os olhos que eu tenho, abra só um pouquinho dos olhos dele, irmão, vocês sabiam, quem acredita que nesse momento aqui tem anjos os que estão nos observando, quem acredita nisso? Quem acredita também que tem forças demoníacas que pairam e que tentam nos opor, quem acredita nisso? Olha para mim aqui, quem acredita nisso? Pois tem, pois tem, e às vezes você não percebe isso, tem crente que brinca, tem crente que não, olha, eu não saio da minha casa sem primeiro eu não falar com o meu pai, a oração me guia, a oração me orienta, o senhor me ajuda, o senhor me orienta, o senhor me protege, o senhor me guarda, há forças em Deus e há forças espirituais, e quem vive na dimensão espiritual sabe disso, quem vive na dimensão espiritual vê o sobrenatural, vê a força de Deus, mas também vê a oposição do diabo, aí o Eliseu disse, abre os olhos dele, quando ele olhou ele viu os carros, ele viu os mistérios, irmão, para um crente estar aqui e dizer, te acalma, Deus é conosco, Deus é comigo, Deus está com você, só se ele viveu o sobrenatural, e para viver o sobrenatural ele tem que sair de onde? Da carne, tu na carne, tu não vai ver sobrenatural, e o problema, olha para mim aqui, às vezes eu digo para Deus, senhor, eu quero que a tua igreja sinta a tua glória, eu quero que o teu povo, só que às vezes, se eu tentar fazer, é como você tentar dar comida para um bebê, que ele não pode suportar aquela comida ainda, Jesus disse assim, tem muitas coisas que eu quero dizer para vocês, mas vocês ainda não, não suportam, vocês não tem estrutura, chegou aqui, eu só vou dizer aqui uma coisa para os senhores, coloca o 5 Jorge, olha aí de onde é que vem a espiritualidade para você entender os mistérios, verso 5, coloca aí, como é que diz? E sucedeu que derrubando deles, não é isso, é João 3, 5, João 3, 5, isso, João 3, 5, vamos lá, Jesus respondeu, na verdade, na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água, aquele que não nascer da água, e do espírito, e do espírito, não pode entrar no reino de Deus, não pode ver os mistérios de Deus, tem que nascer da palavra, ou seja, se você não for fabricado, olha para mim aqui, pessoas fabricadas na universidade, não vão ver mistérios de Deus, pessoas que só fazem um curso teológico, sem ser crente, não vão ver os mistérios de, porque não é cultura gente, não é sabedoria, a Bíblia diz que o mundo, na sua sabedoria, não conheceu a Deus, é só se tu nascer de novo, aí se eu ficar, por exemplo, na próxima, depois eu vou tratar sobre isso, feche os olhos, imagine, pense, não vai funcionar, porque tu não é espiritual, e aí que nós nos perdemos, tem pastor que, vocês já observaram que quando eu faço isso, termino o culto, vocês, na mesma hora estão friozinho de novo, por que que tu esfria tão cedo? é porque eu estou botando fogo dentro de ti, agora, converse com o crente que vive no sobrenatural, aleluia, aleluia, quando você lê Daniel 2, 27, 28, o Daniel diz para o rei, o que tu queres, nem astrólogo, nem adivinho, nem feiticeiro, revela, mas há um Deus nos céus, que revela os segredos, isso aí é sobrenatural, irmão, isso aqui é sobrenatural, tu já pensou, tu ficar assombrado com tanta revelação de Deus, era assim Daniel, vocês podem observar, tem crente que ele passa a noite, é mais sonhando é com um porco, correndo, é onça, é um bicho pegando no pé dele, não vive na dimensão sobrenatural, são sonhos da produção do próprio corpo, do subconsciente, agora, uma coisa é quem vive no sobrenatural, eu estou sentindo aqui, irmãos, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, eu gosto das coisas de Deus, agora eu vou mostrar para vocês como é que as coisas de Deus na Bíblia, e observem bem, observem bem, está aí no texto, Daniel viveu sobrenatural, irmão, quando ele entra naquele palácio, que aí a mãe diz assim, a rainha mãe, tem um homem aí que tem um espírito dos deuses, eita irmão, ela estava dizendo o seguinte, esse homem, anda, aí eu uso o que o pessoal usa, ele está no óleo, ele está só no óleo, eita, aí entrou aquele velhinho dentro da sala, lá da salona, aí pronto, eu vou te dar presente, eu vou te colocar, vai ser o terceiro, aí ele olhou para ele, disse, o presente fica para tu, para tuas concubinas, para esses bêbados, rei tudinho, não quero teus presentes, mas e aquilo ali, mistério, mistério, só quem pode discernir mistério é quem é espiritual, quem glorifica a Deus, se tu, olha para cá, não chame descrente, não chame crente carnal, que ele não vai entender mistério, mistério só entende quem é espírito, eita, quando o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio, que Pedro viu falando em línguas, ele entendeu o mistério, e ele disse, quem sou eu para impedir o Espírito de Deus, aí o Danielzinho leu, meni, meni, tekel, parzinho, leu tudinho, tu foste posto na balança, achado em falta, e tu morrer, tu morrerás, aí o velho deu a meia volta e foi para casa, isso aqui é o sobrenato, e os astrólogos que fizeram o curso, que fizeram análise de letra, e de tudo, eles pesquisaram, olharam para as paredes, botaram, que letra é aquela, o que é isso aqui, meu Deus, o que é meni, 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 o que é isso aqui, aí pronto, aí o Danielzinho no mistério, isso aqui é mistério, tem coisa que só é mistério, eita irmão, é mistério de Deus, a Maria, quando chega junto lá de Isabel, aí pronto, isso aqui é de crente, irmão, isso aqui é mistério, o meninozinho estava onde? Aí pronto, na hora que chegou, um sacudiu, cheio do Espírito Santo, João Batista, já cheio do Espírito Santo, aí pronto, aí ela gritou, profetizando, de onde vem visitar? Isso aqui é mistério, a mãe do Salvador, ninguém sabia, mistério, eita irmão, ô rapaz, vou parar aqui, mas, vamos continuar, depois falando, por que que Lutero, se tornou, o grande mistério, da reforma protestante, em nome do Senhor Jesus, então vamos começar com ele, e vamos seguindo, muito bem, amém, amém,